Senhoras e senhores, saudações, aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica, não, não é da Águia Automecânica 4x4, não, hoje nós estamos na WS Cardano, dá uma olhada no meu boné style, boné jeans moçada, aqui é tudo no style moçada, é isso aí, moçada do BDA, vocês sabem que eu já falei muito sobre alimento de cardano, é isso? Muito bem, antes de falar de alimento de cardano, vamos voltar na introdução, Senhoras e senhores, saudações, aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da WS Cardano de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de caminhonetes classe A moçada, E hoje falamos direto da WS Cardano aqui moçada, onde nós mandamos fazer o serviço de cardano da caminhonete carbosa do José, moçada, a galera está trabalhando e a gente tem que se afastar um pouco aqui moçada, para não captar o barulho, muito bem moçada, Eu vou mostrar para vocês hoje, naquele estilo que o carioca fez, que eu mostrei essa semana, um vídeo repostado, de número 19, que eu visitei a retífica dele, muito bem, eu vim hoje aqui na WS Cardano, que é o nosso parceiro de serviço, faz serviço para a gente, para quê? Para mostrar o cardan do José pronto, infelizmente eu não tive tempo de vir aqui moçada, para filmar o cardan dele fazendo o serviço, mas vou mostrar como se faz alinhamento e balançamento de cardan em outros cardans, beleza moçada? Então vamos lá, na oficina a gente faz aquele serviço que eu já mostrei para vocês, alinha, troca cruzeiro, troca rolamento, mas quando o cano está torto, amassado, torcido, aí é preciso vir para a cardanzeira, que é o caso aqui do Anderson, Vamos lá falar com ele, então vamos, moçada, ó, está aqui a oficina dele, ah, fala nisso, deixa eu voltar, melhorou a imagem moçada, estou gravando no meu Galaxy S10, meti a resolução do vídeo lá no topo, ultra HD, HD Power, Revolution, Prolutions, 4K, ver se melhorou a imagem moçada, Claro, vai melhorar a fachada do rapaz aqui, mas a imagem melhorou pelo menos, então vamos lá, claro né moçada, já que eu vim aqui, eu tinha que vir com a garbosa, Então é isso moçada, vamos ali no Anderson, ele está fazendo um serviço ali, troca de ponteiro de um cardan, vamos lá que eu vou mostrar para vocês, como que faz o serviço moçada, olha aqui, falei Anderson, bom dia, Bom dia, é isso aí, ó moçada, esse serviço aqui, quando eu falo para vocês lá no canal, ó, está com folga nos serviços, nesse caso aqui é um câmbio, é um cardan de caminhão, né, caminhão que diz aí, Volkswagen, Volkswagen, quebrou a famosa espiga, aquele chama de ponteira, mesmo nome, olha a diferença moçada, da peça nova, e a peça que quebrou, olha aí moçada, diferença, aí vocês percebem aqui, olha o grossuro desse ferro para quebrar, vocês estão vendo que ele dá uma torcidinha, você está vendo que está bem torcido, é porque é o famoso, torceu o cardan, quebrou a ponteira, aí no torno, aí no torno aqui, ó, é preciso fazer o que, tira a solda que tem aqui, de forma simétrica, está vendo, que a gente não é na leixadeira que você tira, tira no torno, para ficar o mais aprumado possível, aqui o alojamento da espiga, da ponteira nova, na hora que ela encaixar aqui, vai fazer uma solda aqui nesse local, quer ver, deixa eu arrancar agora aí, Anderson? Ele vai lançar o cabelo, depois ele vai lançar. Olha lá moçada, ele vai acabar de arrancar, olha. Olha lá, olha lá. Aí moçada do BDA, em tempo real, fazendo a recuperação da troca da ponteira e luva, olha o que a gente faz aí, ó, a gente chama de espiga e luva, moçada, mas é sinônimo. E agora essa que vai aqui, ó. Aí moçada, esse é o Anderson, WS Cardan, nosso parceirão, aí ó. Agora nós vamos bater a sujeira, você entra, vê o alinhamento das cabeças, embute aqui, ó, e solda. E solda aqui, moçada, solda no torno, está vendo, tem que soldar no torno, como o serviço está sendo feito aqui do lado, né Anderson? Esse, ó, esse aqui, moçada, já é o serviço contrário daquele ali. Esse aqui trocou o cano. Esse carro daqui está trocando o cano, está vendo, ó. O cano aqui, o tubo é novo. Aí aqui o garfo, está vendo, o garfo e a ponteira são usadas, são os que estavam no caminhão. É o mesmo caminhão? Não, aqui é uma F4000. Aqui é uma F4000. Beleza, moçada, então, ó, a ponteira é usada, está usando a mesma. A ponteira é usada, está usando a mesma, está vendo? A ponteira é usada, está usando a mesma. E aqui o garfo. Também é usado. É usado, está usando o mesmo. Então ele está fazendo a troca do tubo. Olha aqui o espinho de solda. O espinho de solda aqui, certo? Para centralizar ele. Para centralizar ele. Aí você vai centralizando e soldando. Olha o Anderson fazendo aqui, moçada, ó. Para centralizar ele, para poder fazer a solda. Olha lá, está vendo? Entrar a ponteira. Ele já soldou a ponteira e está fazendo agora o que? Acertando o alinhamento. O cardão tem que ficar 100% aprumado, porque se não fica, ele vai ficar vibrando, moçada. Fica vibrando. Só soldar, né? Só soldar? Beleza, moçada. Aqui você fez um, assim, vamos chamar assim, uma escariada, né? É, o chanfro, né? Para a solda penetrar na ponteira e no cano. Isso, moçada. Defende esse chanfro aí, ó. Aí preenche de solda. Aqui está a ponteira. Aqui está o tubo. No meio o chanfro. Encaixou, moçada. Cadê? Ah, o outro já saiu dali. Encaixou a ponteira dentro do tubo. Faz a solda. E o balanceamento? Ô, você vai para mim, Joado? Por favor. O balanceamento é no final, né? É no final, né? Aí tem aquela marca de balancear ali. Como é que é, irmão? Vamos lá ver, Anderson. Aí, moçada. Aqui a galera trocando cruzeiro, trocando rolamento. Está vendo aí, ó? Fazendo a parte de revisão de cardan. Aqui é a ponteira, né, Anderson? Aqui é a ponteira de balanço. Aqui as vontades, ó. Do 1 ao 6. Dependendo a... Dependendo a... A grossura do cano. Está vendo? Ponteou, marcou lá no peso. Pegou o balanceamento. Ali, ó. Ela dá a entrada com água. Ela passa a água nas canaletas. Joga na canaleta. Vai para a rua. E aqui é onde eu apontei. Entendeu? Ela funciona assim, ó. Pisou, ela vai apontear o peso. Ó, mas só tem um pedal aqui embaixo. Ele pisa. Com o cardanho aqui em cima. Aqui regula a grossura do cano. 70 até 130 milímetros. Entendeu? Aqui passa as águas na canaleta. Olha aqui, ó. Com o auxilio desse suporte aqui, ó. Ele coloca o suporte aqui, está vendo? Nesse lugar. E a linha... O cardan aqui. Ponteia os pesos. Aqueles contrapesos que fica... Mostra o contrapeso aqui para eles. Com chapa, né, né? É uma chapa, moça. Está vendo? Antes, como é que você descobre o ponto exato de colocar essa chapa aí? O ponto exato é dependendo das pessoas do cardanho. Vou pegar um seu aqui, ó. Só que você entendeu. Está meio ferrujadão, né? Ó. Está vendo? Maior e menor. Está vendo? Aí aqui é marcado depois, ó. Já tem o marcadorzinho, ó. Ó. Os numerais. WS cardanho. Mês e o dia que o cliente fez o serviço. E fica chique show. Ó. Chique show, né? Ó. Fica... Está vendo? Tá vendo? Nota 10. Vocês viram aqui, moçada? A ponteira entrando dentro do tubo? Vou dizer, olha o chanfro aqui, ó. Para fazer a solda. Certo? E agora vai ser feito a linha mesmo do cardanho, Anderson. É isso? Vamos centrar. Vamos centrar a ponteira aqui, ó. Pega o plano lá, negão. Vamos lá. Pega o negócio. Vamos centrar ela, soldar. E o final é o alinhamento. Ó, moçada. Está vendo que o cardanho está balançando? Vocês conseguem ver no vídeo aí? Que ele está assim, ó. Olha lá. Não sei se no vídeo dá para perceber. Aqui nos olhos... Olho nu consegue se ver, ó. Olha lá, ó. É mais ou menos assim, né? Onde o giz não pegou é que está alto. Está fundo, é isso, né? Olha lá. O giz pegou aqui, ó. Não pegou. Não pegou. Aqui nós vamos... Onde pegou aqui, ó. Netão, mas é rústico assim. O negócio é rústico, moçada. Aqui é cardan. Não é manicure, não. Tem uma máquina ultra mega power? Deve ter. Não sei. Tem uma máquina para fazer isso aí? Esse é o melhor ainda. Não, tem uma outra. Mas esse aqui, moçada, eu vou falar para vocês. Eu considero uma baita de uma mão de um serviço. Por quê, moçada? É muito bom. Fica muito bom. Nunca tive problema. Olha lá. Não sei se vocês perceberam que o cardan começou a ficar aprumado, ó. Ó. Está vendo? O cardan começou a ficar aprumado. E aí começa... Olha lá. Vai começar a solta agora. Aqui está para ver pulando, ó. Ó. Aqui já quase pegou por total, né? O giz, ó. Está vendo? Dá uma rodada. Essa margelada técnica aqui é equivale. Aqui não pegou. Aqui já pegou. Está vendo? E aí? O que vai ser do... O que vai ser do... Oi? Antes, claro, né? Antes, esse aqui é o alinhamento no torno, né? É. Mas aquele da oficina é a regra, né? Olhau com olhau aqui, né? É. Quando vai emendar lá Embutiu lá, garfo com garfo Garfo com garfo, né? As cabeças alinhadas, entendeu? Viu, moçada? Aquele que a gente tem pra vocês Em vários vídeos Garfo com garfo, cabeça alinhada E fica pronto Olha aí, moçada Solda mig, moçada Não, solda elétrica, moçada Solda elétrica Eu li a amarela ali, eu tomei um surto Pega mig lá Não, mas tem mig também, aí eu vi, é, eu aí Eu vi uma solda, uma mig Aqui, moçada Eu vi a máquina de solda mig Quando eu bati o olho amarelo, só que que é Essa aqui é a solda mig, certo? E aquela lá, solda elétrica A tradicional zona, brutal Então, moçada, olha que interessante, nós temos aqui Um cardan fazendo a troca do tubo Certo? E esse outro cardan aqui Fazendo a troca das ponteiras É o mesmo serviço, só que Invertidas peças Estão sendo trocadas Aqui você vê Que a ponteira é nova E o tubo é velho E ali você vê que a Ponteira é usada E o tubo é novo Beleza? Eu vou me afastar, moçada Pra gente filmar Pra gente ver essa A solda aqui, ó Olha aí O Anderson ali tá preparando ali Começar a solda, moçada Claro Ele não vai soldar totalmente, né? Ele vai dar um Vai pontear Vai pontear E aí ele vai soldando, moçada Tá botando o A máscara de solda ali Muito bem Olha lá, moçada A solda amiga Ela é uma solda com Com arame, moçada E tem um gás Fica mais fria, né? Anderson Isso Ela não aquece tanto O material, né? O metal, né? Essa é a solda amiga, moçada Ela tem um gás Olha lá O gás tá aqui A máscara de solda faz a solda E aí Manda um tubo no meio ali, moçada Deixa eu ficar daqui, ó Olha lá Vou ficar mais aqui assim, moçada Por causa do brilho Claro, não podemos soldar muito, né? Só desse brilho aí Dessa solda Aí, moçada, ó Tá rodando Tá vendo? Travou Travou E olha aí Dá uma lixada, ó Cabezeira Olha lá Pontos de solda Tá vendo, moçada? Esses pontos de solda Por quê? Porque se for preciso fazer algum ajuste No posicionamento da ponteira Ou espiga Tá, moçada? Eu sempre falo espiga Mas é a mesma coisa Aí, você com esses pontos Você pode tirar o ponto Ajustar, bater Enfim Você pode acertar o ponto Cadê a luva? A nova tá por aí? A nova tá montando Tá montando lá Vai lá Vocês estão vendo ali O outro torneiro Rodando o cardan, ó Vai rodando Com a mão Só com a mão mesmo Pra fazer o ponteamento Da espiga, moçada Deixa eu ficar aqui Isso aqui Aqui ficou bom, ó O brilho da solda Não aparece muito, ó Aí, ó Só daqui Nesse lugar aqui, ó Tá vendo aí? Olha lá Rodando Vai rodando o cardan Vai ponteando E esse ponteamento Você vai acertando A posição da ponteira Da espiga, moçada Beleza? Vamos lá Vai soldar mais? Vamos voltar pra cá, moçadeira Lá Pra gente mostrar Vamos ficar aqui de novo Olha aqui A máquina de solda MIG E a solda elétrica Certo? A diferença Vocês vão ver lá no bico Essa aqui Os eletrodos Vou mostrar aqui pra vocês O quanto isso, moçada Essa máquina aqui, ó Os eletrodos Tá vendo? Você faz um negativo Faz um aterro Com esse gancho aqui O aterramento Ele é cheio de Pingo de solda assim Porque quando você vai começar a soldar Você dá um contato nele Pra ver se pegou Depois Você coloca o eletrodo ali E derrete na peça A solda Ela tem que unir as duas peças Certo? Ela tem que transformar As duas peças em uma Ela tem que Ela tem que derreter As duas peças Profundamente Pra se transformar em uma A solda MIG Mota a ponta aqui Antes A solda MIG, moçada Tem esse cordão O arame Sai aqui E por aqui Solta gás Gás hélio, né? Qualquer gás Ó Conforme vai trabalhando Argonio Argonio, moçada Ó Você aperta lá Vai saindo Olha o gás aí Olha o gás saindo, ó Tá vendo, moçada? O argonio E ali tá pronta a solda, moçada Tá até sendo fumaça, moçada Agora Tá até sendo fumaça Claro Vai acabar de acertar tudo, moçada Aqui Parte técnica E outra coisa Olha aí, ó E essa solda MIG Ela Esquenta Esquenta bem menos Mas olha a fumaça que tem aí, ó Já precisou A solda elétrica esquentar mais E aqui Qual que é a luva daquele Qual que é a luva daquele ali Ó, moçada Aqui Tá sendo montada as luvas Tá vendo? Onde a Aquela espiga trabalha Esse aqui é de cardan de tração, né? Esse aqui é de cardan de tração Esse aqui, né? Por isso que é mais curto assim, moçada Ó Mas a natureza de trabalho é a mesma Luva e espiga Aí, moçada Do BDA A luva agora Faz a parte do cardan traseiro Agora Isso, tá vendo, moçada? Aí ela entra aqui, ó Aquela espiga entra aqui Beleza, moçada? Então, é assim que se faz A manutenção em cardans, moçada Luva Ponteira Ou espiga Troca cruzeira Esrolamentos E claro Aqui estão os cardans prontos, moçada Moçada, esses quatro cardans aqui prontos, ó Esse 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 Qual que é o do José aqui, moçada? É esse aqui, moçada, ó É esse aqui, ó Tá vendo? Este Lá no começo do vídeo Lembra que eu vou tentar desalinhado aqui Então, ó Agora tá alinhado Fixo com fixo Tá balanceado Ó Aquela máquina de ponto Faz isso aqui, ó Aí, ó Tá vendo? Ponteu os calços aqui, ó Ponteu, tá balanceado Tava quebrado a engraxadeira Colocou a engraxadeira E Pronto, moçada Beleza? É isso aí Então, moçada do BDA É assim Que se faz manutenção em cardan Vou dizer pra vocês Tem que mandar trocar a ponteira Trocar a luva Trocar a espiga Alinhar, balancear Desentortar tubo Desempenho no tubo É feito dessa maneira Que vocês viram aí Gostaram desse like? Gostaram desse like? Gostaram desse vídeo? Não se esqueçam de dar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Mas claro, moçada Melhor do que eu falando isso É as gêmeas falando isso, moçada Gente, o campeonete está bombando E mais de 10 mil inscritos Então se esquece de dar o seu like e inscrever no canal E ativar o sininho Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí